Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui, só para não ficar sem vídeo aí, porque no caos já não deu tempo de eu fazer as peças que eu estava querendo terminar aqui, né? Porque no caos é esse cano d'água aqui, ó, é um cano d'água, esses canos aqui para fazer o espaçador, aí eu cortei o pedaço desse daqui, ó, para fazer o espaçador dentro do vaso de rolamento, só que aí não entra o eixo, a ponta de eixo não entra aqui, ó, tá vendo lá tudo oxidado por dentro, ó, o que que acontece? Não entra na ponta de eixo, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, aí fiz a ponta de eixo aqui, soldei a porca, tá ensinando a morçona aqui, o que que acontece aqui, ó, vou mostrar aqui, deixa eu colocar no tripé, ó, aí eu tive que colocar um ferro, coloquei esse ferro aqui, ó, peguei esse ferro aqui e esse aqui para poder bater, a peça para voltar para trás, aí fui batendo com esse aqui que não é, eu não poderia bater na ponta de eixo aí, pode ver que está até amassado, desamassado ao contrário, ó, esse aqui eu fiz ainda agora aqui, aí como escureceu não deu tempo, falei, vou fazer um vídeo só para mostrar o que que deu para fazer aqui, que esses canos, ele é meio, esses ferros aqui maciços, ele é meio, meio oval, ele não é 100% redondo, né, é ferro mecânico, ferro de serraleiro, no caso, é quase igual aqueles ferros de serraleiro, né, e esse cano d'água galvanizado, ele é o seguinte, ele não é perfeito também, ó, era bom barra direção, ó, pode ver que não entra, ó, ele não entra, ó, não adianta você querer que ele não entre aqui, aí você tem que pôr ele batendo e batendo aqui do lado com o martelo em cima de um ferro, aí vai batendo com a marreta aqui, ó, pode ver que ele até descascou tudo, o galvanizado dele é uma marca de batida, isso aqui foi tempo aqui, ó, foi, eu acho que deu uma hora para não fazer esses, esse cano entrar aqui, ó, o que que acontece? Para fazer o espaçador que fica entre o cubo e os rolamentos, aí aqui também eu soldei a porca, é, caseiro na arca da linha, só cheio de esferro de 5 oitava, aí furei essa porca aqui, que é a furadeira na caseira aqui, ó, ó a brocona aqui, ó, que é essa broca aqui, que é a mesma medida da ponta de eixo aqui, ó, olha aí, a mesma medida, o que que acontece aí? Aí furei a, põe uma linha lá, ó, o que acontece? Furei a porca, coloquei a porca batida aqui, soldei, daí depois é a que esfriou que eu usinei no torno, olha como é que ficou bom. É que não vai focar aí, né? Ó, ficou boazinho aí, tá vendo? Ficou igual um parafuso mesmo, daí do lado de cá eu vou colocar uma porca rosca grossa mesmo, ó, a porca tá até aqui, ó, deixa eu pegar a porca. Ó a porca aqui, ó, isso aqui é os parafusos, aí tira as capinhas do rolamento para pôr graxa, ó, vem pouca graxa. Quando vocês só montar um projeto, vocês tiram aqui, esse até que tem bastante, ó, vocês tiram essa latinha aqui do rolamento, ó, pode ver aqui, ó, aí eu utilizo uma serrinha dessa aqui, ó, sai o furo, agora a porca aqui do lado, que vai ficar para dentro, só de um lado, daí enche de graxa aqui sem dó, é, não põe mais isso aqui, ó, eu encho de graxa aqui sem dó para poder o negócio calificar, daí esse lado eu coloco para fora, né, que no caso vai ficar assim, ó, vai ficar assim, né, é, vai ficar para proteger aí o rolamento, né, para não cair sujeira. O que que acontece aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui agora, ó, a porca rosca grossa, ó, deixa eu colocar aqui, o da frente eu fiz com porca rosca fina, que no caso aqui já estava pronta, eu falei, não vou fazer assim não, que senão vai ter que emendar, né, então, ó, o eixo é meio torto, ó, é, ferro de sucata, a gente está fazendo com o que tem na mão, ó, ele está meio, mas depois eu vou dar uma endereitada nele em cima do ferro ali, bem no capricho, para dar uma alinhada boa nele, mas esse ferro vai ficar parado, que vai rodar o rolamento de cubo aqui, ó, que no caso esse cubo aqui, ó, aí, ó, tirei do pneu aqui para poder estar fazendo uma, tirando as medidas aqui, né, vou colocar esse celular aqui, ó, mas ficou bom, tá vendo? Aí, aí, vai os rolamentos, né, e aí vai assim ou assim, assim ou assim, ó, de qualquer jeito que você põe, vai dar certo. O que que acontece? É, é só ver o lado, depois que vai a coroa, ele vai aqui assim, né, então o espaçamento, os rolamentos encosta aqui e encosta aqui no espaçador aqui, ó, depois tem que fazer dois espaçadores pequenos para ficar no garfo, fazer também quatro roelas para colocar aqui, porque aqui vai ter, vai ser, eu vou fazer um rasgo aqui na chapa da balança, para me tirar o pneu com tudo para trás, ó, depois explico para vocês como é que é. No próximo vídeo eu já mostro isso aqui já pronto, já vou mostrar isso aqui pronto, porque esse serviço aqui eu já mostrei fazendo na outra, acho que eu mostrei fazendo na outra aqui, não vou mostrar isso aqui, é um negócio meio chato de fazer, meio demorado. Então, isso aqui é um cano d'água, deixa eu mostrar para vocês verem que não entra esse ferro aqui, aí se vocês quiserem que o ferro não der certo, a opção que vocês têm é de bater para poder fazer ele entrar aí, né, encaixar aí para poder fazer o projeto, né. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó, eu vou fazer duas roelas bem reforçadas, que eu vou fazer o esticador com ferro de 516, essa moto é grande, né, ó, daí, ó, olha como ficou bom, agora está entrando, né, Beleza, deixa eu tirar a porca aqui, é, deixa eu mostrar nesse daqui, eu vou tirar aqui agora o eixo, tirar a porca, ó, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui, ó, está vendo ali, ó, olha lá a marca da emenda do cano, e ele tem galvanizado por dentro, então, aí ele entrou, beleza, ó, agora dá um olhar para vocês verem aqui, não entra, esse aqui é do mesmo, ó, eu fiz ele abrir aí na base da porrada aí, ó, isso eu passei com o torno, ó, não entra, e ele tem que entrar, esse aqui, ó, tem que entrar, é, para poder aquele lado acerto, aí você faz ele entrar na marra e vai batendo aqui, ó, coloca assim, de uma marreta, no caso, ou de uma bigora, ou de uma choppa, e vai batendo aqui, que aí ele vai lá, se tem que entrar, é bom você achar um ferro desse aqui bem redondinho, um pouquinho mais grosso do que a medida que você quer, que daí você consegue fazer os espaçadores, eu vou fazer com esse aqui também, como tem outro cano não, tem que fazer com esse que eu tenho na mão aqui, ó, fui faciei os dois lados, ó, aí tá, fazendo isso aí dá certo, aí ficou beleza, né? Aí, ó, eu usinei esse aqui também, deixa eu mostrar, coloca essa porca aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, faciei essa peça também, deixa eu mostrar que tá no torno ali, ó, deixa eu mostrar aqui, aí os bits, né, feito tudo com broca erva, ó, meus bits aqui, sargentão caseira, o que acontece, ó, a peça, eu tava fazendo isso aqui também, não deu tempo, ó, se eu tivesse, eu podia ter mexido só uma parte da ponta de eixo, aqui é o torno, o cabeçado do torno, aí, o que acontece, essa placa, com 250 milímetros, o que acontece, aí eu tava usinando isso aqui também, aí cortei esse cano, que esse cano era dessa peça aqui, que era de cor de cuica, aí facia, ficou beleza, isso aqui é pra fazer a base da coroa, é, eu poderia ter terminado isso aqui, mas aí eu comecei a fazer isso aqui, pra ver como é que ia ficar, né, mas só que eu não tenho a coroa aqui de medida pra fazer, né, aí é, o que acontece, aí eu comecei a fazer isso aqui, ó, a sorda que eu enchi, ó, aí é que eu usinei, ó, como é que ficou bom, nem parece, né, que senão eu ia perder o material, nesse cano ele não é bem certo, pode ver que tem uma parede aqui, desse lado que é mais grossa, tá vendo, o que que acontece, deixa eu mostrar do que que era esse ferro aqui, torno é uma ferramenta boa, ó, era disso aqui, ó, aí eu cortei com a lixadeira, né, esse lado era pra cá, aí cortei com a lixadeira aqui, nem cortei muito certo, só tirei a esquina aqui, pra não ficar cortando a mão, tá vendo, ó, aí você que tava fazendo outra, outra base aí, de alguma outra coisa, né, já tá pronta, é o mancal da cuica do caminhão Mercedes, de vários caminhões dá certo, aí, né, é um material bom pra você poder trabalhar, é bom de saldo e é bom de usinagem, ó, é um ferro grosso, tem bastante parede pra você trabalhar ele aí, ó, pra fazer bastante usinagem, pra poder tá colocando em projeto, aí, e muito reforçado, dá uns 8 milímetros, dá quase 10 milímetros isso aqui, ó, dá uns 8 a 9, depois de usinar, depois de usinar ainda vai dar uns 8, eu tenho que tirar uma camada aqui, que isso aqui tem que entrar aqui no cubo da moto, deixa eu mostrar aqui na morsa pra vocês verem, ó, deixa eu mostrar aqui, só que essa porca desse tripé não para de balançar, esse aqui vai aqui, ainda não dá ainda, tá vendo, tem que tirar um pouquinho ainda, ó, do lado de cá piorou, piorou, né, ó, diferença é muito grande, né, ó, então, aí, eu vou terminar a ponta de eixo amanhã, primeiro, a parte do rolamento, deixa os rolamentos colocados aqui, daí, depois encaixa isso aqui, porque daí eu vou, tô pensando de usinar, no próprio rolamento aqui, a peça, usinar, dar um passo aqui, pra poder encaixar isso aqui, ó, pra poder encaixar isso aqui, porque senão vai, esse cano, nesse cano, também regular, né, aqui, se eu pôr o torno aqui, ó, vou ter que pôr a luneta aqui, porque senão não vai dar pra eu poder usinar aqui, pra igualar essa flanja, eu tenho que fazer essa flanja, na própria balança da moto, vou mostrar pra vocês, essas coisas é um trabalho lascado, a pessoa vê, pensa que é fácil, vai que vai fazer, que você vê, como é que é, né, então, aí depois eu mostro mais adiantado isso aí, porque não deu tempo pra poder tá, não deu tempo pra terminar, né, aí não tem jeito, né, aí é, amanhã eu mostro o vídeo dessa, desse mancal já, montado aí, o mancal da nossa motona aí, porque não deu tempo pra acabar não aqui, viu, falou.